O portal Cannabis e Saúde conversa agora com a deputada Vivi Reis, pessoal do Pará, sobre a Semana do Meio Ambiente e essa tentativa de avançar com o chamado pacote da destruição, né, deputada? Então, é nessa Semana do Meio Ambiente, pra gente é um absurdo ver que a base do governo tenta aprovar projetos como o Pelle da Caça, por exemplo, que é um projeto que é totalmente contra o meio ambiente. Além disso, né, nós temos ali no Senado já vários projetos que já tramitaram na Câmara e que hoje estão no Senado e que tem uma tentativa de acelerar a votação desses projetos, né, assim como na Câmara foram aprovadas urgência e mérito de projetos como licenciamento ambiental, Pelle da Grilagem, o 490, que é sobre demarcação de terras indígenas na CCJ, nós temos aí um conjunto de projetos que nós precisamos nos posicionar contra e pra isso é importante a mobilização da sociedade civil e dos deputados e deputadas aliados. Nos é alarmante ver como o governo federal trata a questão ambiental. A questão ambiental hoje não é apenas secundarizada, mas é ameaçada pelo governo federal. O governo federal tem como projeto, como foi falado no início da pandemia, de passar a boiada. E nós precisamos denunciar e seguir lutando em defesa do meio ambiente, contra as mudanças climáticas e em defesa da vida dos territórios. Deputada, você falou em mobilização social e nesse momento lá fora acontece a marcha da maconha pela regulamentação, legalização dessa planta medicinal para fins médicos também e é até um contrassenso. Se por um lado a prova agrotóxico que é veneno, uma planta medicinal é crime no Brasil, né? É, pra vocês verem como o governo trata a nossa saúde. Quer liberar veneno no prato do trabalhador e trabalhadora, enquanto não permite a legalização da maconha, que é uma planta que serve para o bem-estar, para a saúde da população, inclusive eu sou fisioterapeuta também e sei dos benefícios da maconha no que diz respeito ao tratamento de pessoas com disfunções neuromusculares e esqueléticas. Então, nós precisamos avançar, inclusive, em mostrar para esta Câmara e para diversos espaços do Parlamento o quanto é necessário que essa legalização seja feita para que o povo possa ter acesso a essa medicação para o seu bem-estar, para a sua vida, para a sua saúde e que nós não podemos cair nos debates da fake news que quer tratar a maconha como um problema de criminalização, como um problema de polícia, quando na verdade é uma questão de saúde pública. E é obrigar o paciente a importar o produto, né? Porque a gente pode importar, sendo que poderia estar gerando emprego, renda, capacitação, ciência. Isso, é um elemento bem interessante, porque eu como fisioterapeuta já atendi pessoas que faziam uso da maconha medicinal e que precisavam em outros países. E isso, o que acontece? Elitiza o consumo. Faz com que apenas quem tem condição financeira possa consumir. Enquanto o povo pobre, que é o que demanda de mais atenção no aspecto do acesso à saúde, fica negado esse direito. Obrigada, deputada. Obrigada, deputada. Parabéns por ser esclarecida. Obrigada e contem comigo na luta. Vamos lá para a marcha. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí